Se a benção não chegou ainda O problema nunca afinda Não bote a culpa em Deus A porta se abre Se alguém bate O Senhor não é culpado Se você não bater Não, Deus nunca vai te abençoar Enquanto você ficar De braços cruzados Pois Ele é tudo em tua vida É a paz que nunca afinda Só não é o teu escravo Deus não falha O erro está em você Não quer orar, não quer buscar Nem se humilhar pra receber Deus não é servo de ninguém E você não é nem o rei Para ficar acomodado Desse jeito Você é servo do Senhor Tem sorte, pois teu dono é bom Ele dá bênção A quem desce paga o preço Jesus O Senhor jamais comete erro Ele é justo e perfeito 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 Ele é Jeovagire Mas só abençoa quem merece Não responde ao comodista Que nada quer fazer Oh, irmão, sai deste aconchego E castiga os teus joelhos Organiza o teu altar Só agindo assim A bênção vem Mas parado como estás É melhor nem esperar Deus não falha Deus não falha O erro está em você Não quer orar, não quer buscar Nem se humilhar pra receber Deus não é servo de ninguém E você não é nem o rei Para ficar acomodado Desse jeito Você é servo do Senhor Tem sorte Pois teu dono é bom Ele dá bênção A quem desce paga o preço Desse jeito 3000 Mas só A quem desce paga o preço Ou é bom E oayan Gid Obrigado.